É possível estudar o meio-jogo no xadrez? Olá amigo xadrista, tudo bem? Aqui mestre Gerson Pérez e você está no desafio 21 dias de xadrez. São 42 vídeos de treinamento, 8 vídeos com entrevistas de grandes personalidades do xadrez brasileiro e 8 ebooks de complemento a todo esse empenho que nós estamos fazendo, esse direcionamento para transformar você num jogador mais básico, no jogador intermediário. Se você é intermediário, no avançado. E se você já é do avançado, para poder lapidar, aprofundar esse conhecimento. Nós vamos começar respondendo esta pergunta através de uma partida, a partida Capa Blanca e Fonaró, 1918, Nova York, é um jogo casual, é um jogo amistoso. Vamos lá então? Está aí a partida, esta partida o Capa Blanca conduzindo as brancas fez E4. Nós estamos habituados com esse E4, controla o centro, libera a ação da dama, a ação do bispo, tudo certo dentro daqueles princípios ali que nós estudamos lá no vídeo ainda de abertura. Adversário fez E5, cavalo F3, cavalo C6, tudo desenvolvendo peças, controlando o centro, tudo certo. Opa, D4. Então D4 já faz aí o que? Um ataque ao peão de E5 e toda vez então que você tem peão central, peão central, eles têm o mesmo status. Você tem a possibilidade de tomar ou então fazer a defesa. É possível fazer o D6 porque se peão toma, peão toma, a gente trocaria ali as damas, mas essa perda do roque, peão toma, peão toma, dama toma e rei toma. Essa perda do roque não tem muito problema, porque uma vez que trocou as damas ali, toma de rei, não vai dar para rocar mais. Mas sem as damas no tabuleiro não é grande problema estar sem o roque. E aí foi feito então o lanche de desenvolvimento. Capa blanca fez a opção por desenvolver as suas peças, cavalo C3, cavalo F6, bispo B5 e aqui por transposição é como se a gente estivesse jogando uma Rui Lopes no terceiro lance, fazendo bispo B5 e as pretas jogando D6. Esse lance D6 é de uma variante chamada Steinitz. Se joga com E6, cai em uma variante Morphe. Também essas possibilidades aqui podem acontecer por transposição por meio do cavalo F6, que é uma variante Berlim, a berlineza. Bispo D7, descravou, rocou, bispo E7 e agora torre E1. Essa é uma posição muito conhecida, tem uma partida famosa, Tarrasch e Marco e nessa partida as pretas rocaram. E isso ocasionou a perda de um peão e desde então, isso aí é final do século XIX, desde então, quem joga esses lances aí sabe que não pode fazer o rock. Por isso, numa posição mais fechada, nós já descobrimos que posições fechadas, você deve trocar as suas peças. Então, está com dificuldade de movimentar as suas peças? Os bispos estão fechados? Sem problema, troca a peça, pião toma pião, os dois. Piões são do centro, tem o mesmo status, é normal a troca, cavalo toma cavalo, dama toma, bispo toma, cavalo toma. Pronto, já tem mais movimento aí para as peças. Roco, então através das trocas, você sai de posição restringida. Agora vem uma jogada muito fina, dama C3. Ah, professor, mas fina como? Só para atacar o peão? Não, esquece o peão. Nem, inclusive, se a gente quiser tomar o peão, o adversário poderia jogar C6, se a gente toma, leva esse. Então, esse lance realmente não é para tomar o peão. A ideia é a gente fazer o quê? Passar o cavalo para cada E4 e para F5. E agora as pretas jogaram um lance não muito bom, C6, que apesar de tirar o peão dentro do campo delas, toda vez que o adversário atravessar uma peça para o seu campo, toma cuidado, porque isso oferece mais riscos para o seu jogo. Então é bom você tirar aquela peça dali. E assim as pretas fazem, mas deixa D6 vulnerável. Então, capa blanca volta e agora começa ali uma briga pelo ponto F5 e seu entorno. Como se fosse um polvo aqui, o cavalo entra na casa F5 e ataca muitos, mas muitos quadros aí importantes. E a partir de agora, cavalo F5, bispo F6, tudo que o branco faz gira em torno deste tema de casas conjugadas. Ah, quer dizer que então tem tema também no meio-jogo? Pois é. O meio-jogo você se guia também através de temas. Ué, mas nós estudamos temas lá na tática? Nós estudamos temas na estratégia? Pois é. Só que no meio-jogo eles são mais fortes, a conexão deles é muito maior, porque depois que você dispõe as suas peças para jogar, há um choque entre elas. Você tenta dominar o centro, o adversário também. Você vai atacar o adversário também. Então começa a ter um choque muito forte entre as peças. Aí aumenta então temas de tática, temas de estratégia. Cavalo E5, então fechou aí esse contato com D6. Bispo F4, isso aqui é legal. Quando você tem temas, aqui é um tema. Peão da dama está o quê? Atrasado. Está numa coluna semi-aberta e o branco pode atacar. G7 está gerando temas aqui. A dama e o cavalo conjuga lá. Por que esse bispo jogou aqui? Para pôr o efeito raio-x, tem um cavalo na frente, você pressionar D6. Dama C7, que vai jogar torre de AD1, precisa defender D6. Torre de AD8. Olha, aqui o capa blanca fez tudo que está no manual das aberturas. Colocou suas peças para jogar, tudo está apto para atacar, para defender. Respeitou os centros, movimentos, espaço e tempo. Só que agora o posicionamento das peças, essa luta mais estratégica, mais posicional, ela chega ao fim. Porque nesse momento surge um tema tático importante. Até agora, o que guiou aqui o capa blanca? D6, pressão D6, peão atrasado na coluna semi-aberta e cavalo F5, ponto forte para o cavalo. Dois temas da estratégia. Agora vai aparecer um tema da tática. Vamos lá. Torre toma D6. Veja. Opa. Veja que fantástico esse lance. Não torre D5, mas o torre toma D6. Nossa, professor, torre 5 pontos, toma o peão de 1. Um pontinho só, mas peraí. O que está querendo então? É que quando toma, toma de cavalo, toma de dama. Uai, mas não ganhou nada. Ah, peraí então. Nesse momento não vamos tomar. Ah, vamos tomar aqui. Cravou. Então, se está cravado, vamos tomar. Toma de dama. Puxa, perdeu. Porque atacou aqui e ameaçou mate. Combinação poderosa do capa blanca. Mas olha só. Bispo toma. A gente faz o quê? Bispo toma. A gente vai jogar torre D1. Torre D1. E aí, quando toma, bispo toma. E aí está perdendo um peão, mas tem dois ataques aqui. Um em B2, outro em H2. Então, a ideia é recuperar um peão. Então, teve uma parte da combinação, que foi o torre toma D6. E agora vem a segunda parte. Nós vamos fazer cavalo H6. O rei sai e aí vem essa pedrada, essa paulada que derruba aqui. E realmente não dá para seguir. Dama toma E5. Acabou porque se dama toma, cavalo toma F7. Se torre toma, agente da mate. Fraqueza do oitavo. Então, tivemos aí a exploração de tema de fraqueza do oitavo. O branco também tinha um problema na sua primeira fileira. Fraqueza de primeira fileira. Tivemos cravada. Tivemos duplo. Então, todos os temas de tática. Então, está vendo como é forte? Teve tema estratégico, que o branco seguiu. Tema tático, que o branco seguiu. E aí, as jogadas, elas convergem. Elas são convergentes para os temas. Como se fosse um imã, aqueles temas vão puxando os lances. Então, nas posições, você não deve calcular imediatamente. Você deve buscar os temas. E os temas, aí você calcula em cima dos temas. Porque aí fica muito mais fácil você direcionar. É como se fosse um processo de pensamento seletivo. Ao invés do cálculo bruto, puro, que o computador faz, você faz um processo de pensamento seletivo em cima de temas. Professor, quais são os temas mesmo? Calma! Porque em vídeos seguintes, nós vamos fazer aulas de aprofundamento da tática. Aí, eu vou colocar ali os principais temas. E como explorar esses temas. Modelos. Eu vou colocar temas de estratégia. E como explorar esses modelos. Ok? Então, nós vimos aí uma partida onde percebe-se claramente a boa relação, a conexão, o casamento da tática com a estratégia. Quando você vai estudar meio-jogo, isso é importante. Vê essa relação. Olha, vou com a estratégia, os bons jogadores trabalham posicionalmente, estrategicamente com as posições e aí elas vão ficando maduras, né? Porque você vai espremendo, você vai, como se fosse o boxe, você vai deixando o cara nas cordas e vai batendo nele. Uma hora ele cai. Aí, no xadrez, no xadrez, no meio-jogo, é muito parecido a isso. Você trabalha estrategicamente e depois você faz o arremate através da tática. Tá bom? Para finalizar esse vídeo, então, vamos responder em definitiva agora a pergunta. É possível estudar o meio-jogo? E esta pergunta de um milhão, se é possível estudar o meio-jogo, a gente responde com o seguinte pensamento, com as seguintes conjecturas. Como é que se dá um ganho normal de uma partida? O ganho normal de uma partida entre jogadores fortes, você tem que ganhar a partida três vezes. Claro que tem partidas que não tem final, ok? Mas, no geral, é assim. Na abertura, conquistando uma ligeira, uma pequena vantagem. Ampliando no meio-jogo esta vantagem e fazendo a conversão lá no final. Então, uma partida muito bem jogada, tem as três fases. É como se você tivesse que derrotar o seu adversário nas três fases. Onde é que está a dificuldade de estudar o meio-jogo? Primeiro é o material. Quando eu falo assim, material de abertura. Vem um monte de livros à cabeça da gente. Programas, vídeos, sites para estudar abertura. Você vai lá treinar com o seu professor, com o seu treinador, ele a todo momento está montando o seu repertório de aberturas, burilando o seu repertório de aberturas. Então, abertura é algo comum. Final, muito material de final. Tática, nossa, muito material de tática. Meio-jogo e deu ruim. E o meio-jogo? O meio-jogo, você tem essa dificuldade de material, porque tudo é feito mais por tabela. Você tem a tática do meio-jogo, a estratégia do meio-jogo. Por exemplo, livro Estratégia Moderna de Chaves do Pacman. É um livro de estratégia. Quando você abre ele e estuda, boa parte do que tem ali, boa parte desse conteúdo, é o que? Meio-jogo. Meio-sistema, livro famoso, do Nizovitch. Meio-jogo. Tem muita coisa de meio-jogo. É o sistema dele, tem cadeia de peões, tem a questão das colunas, tem a parte de abertura, desenvolvimento, espaço, tempo, as coisas que a gente está habituado. Mas, boa parte daquilo que está ali, trata do que? De meio-jogo. Então, uma das dificuldades, dificuldade número um, é o material específico de meio-jogo. Número dois, as possibilidades são quase infinitas. Quando você estuda, por exemplo, uma posição de meio-jogo, você cai numa posição de meio-jogo e vai tentar encontrar os lances ali, é impossível, através da força bruta, de cálculo específico, você achar o caminho. Por quê? Imagina só, 1997, computador da IBM Deep Blue, enfrentando Casparoli. Ganhou o match, inclusive, 3,5 a 2,5. Esse computador calculava 200 milhões de lances por segundo. E mesmo assim, calculava ali 5 minutos, a partida demorava 4, 5 horas, não conseguia chegar a uma posição de ganho, apenas com o cálculo. Então, no meio-jogo, a gente tem que trabalhar com o pensamento seletivo, porque é tudo muito amplo, as possibilidades são quase infinitas. Esse é o segundo fator. Primeiro fator, material mais escasso. Segundo, possibilidades quase infinitas. Pelo cálculo mesmo, você não consegue. Você tem que ir através de um pensamento mais seletivo. Como que a gente faz isso? Já, já nós vamos ver. Os temas ajudam muito. E a terceira dificuldade, então, que nós temos no meio-jogo, é exatamente a quantidade de lances, a luta que nós vamos travar com o nosso adversário, é maior ali. Final, pode ser que nem caia nele. Cada 10 partidas que você joga, só 4 chegam no final. Ok. Abertura 10, 12, 15 lances, pronto. Está ali já o meio-jogo. Mas no meio-jogo, você luta muito com o seu adversário. Então, é a fase mais longa da partida, que você mais batalha com o seu adversário. Você mais luta com o seu adversário. Então, três coisas são as nossas dificuldades, os nossos desafios no meio-jogo. Material, que não tem tanto, específico, é a fase mais longa e as possibilidades são quase infinitas. Tá, agora como é que a gente busca a solução? Colocado aí o desafio, vamos para a solução. Então, fator número 1. Para você ter um bom meio-jogo, facilitadores do meio-jogo, você precisa ter uma boa abertura. Como é que você faz uma boa abertura? Conectando ela com o meio-jogo. Depois que você coloca as peças em jogo, o que eu vou fazer com elas? Através de partidas de modelo, você consegue isso. Então, conexão com abertura. É como se a gente estivesse numa corrida de atletismo, de revezamento. Então, imagina, alguém dá a primeira volta, faz uma volta boa. Na hora de passar o bastão, passa ali redondinho. Então, quem for dar a segunda volta, já vai pegar um tempo bom e pegou o bastão em boas condições. Vai ficar muito mais fácil para dar aquela segunda volta em relação ao adversário mais direto ali. Agora, e o final? Pois é. O final também, curiosamente, ele ajuda no meio-jogo. Porque no final, o que acontece? Você vai fazer o quê? Tentar salvar uma posição que está inferior, você vai tentar converter as vantagens. Então, lá no meio-jogo, se você conhece os finais teóricos, por exemplo, aqueles que são mais recorrentes, você estuda uma posição e aí 10, 20, 30 vezes, você cai naquela posição ali ao longo da sua carreira em xadrista, ao longo de anos, e você usa o mesmo conceito. Então, esses finais teóricos, eles ajudam a tomada de decisão lá no meio-jogo. Porque no meio-jogo você sabe o que pode deixar no tabuleiro e o que pode levar para o final. Então, conexão com o final, conexão com o meio-jogo. Então, primeira coisa, conexão com a abertura, né? Conexão com a abertura, conexão com o final. E você tem a personalidade do jogador. Você tem que respeitar muito. Quando você joga, você tem que jogar de acordo com a sua característica. Então, você tem mais facilidade para atacar o adversário. Chega no meio-jogo, colocou as peças em jogo, vamos trabalhar um jogo mais dinâmico e mais para cima do adversário. Se você tem mais facilidade de fazer manobras, trabalhar o jogo posicional, um jogador de estilo mais defensivo, mais estrategista, tudo bem. Não tem um estilo mais eficiente. Tem aquilo que combina com você. Então, no meio-jogo você vai trabalhar as peças de acordo com o seu estilo. Então, respeitando o seu estilo ajuda bem. Então, revisando. Nós temos boa conexão com a abertura, boa conexão com o final e o nosso estilo de jogo. Para fechar, tem os temas, como essa partida do capa blanca que eu passei, tem os temas de meio-jogo que estão ligados à estratégia, temas de meio-jogo ligados ao final. E com isso, fica muito fácil para a gente... Muito fácil não, mais fácil para a gente se guiar. Por exemplo, tem um peão da dama isolada ali, de brancas, peão em D4, que a gente chama de PDI, peão da dama isolada. Então, esse tema, se você tiver de brancas, como as linhas estão abertas, é muito bom para você atacar. Então, você vai apostar mais no meio-jogo, deixando as peças em jogo para poder gerar ataque no seu adversário. mira lá para o rei e vai em cima dele. Se você está do outro lado, qual vai ser o seu plano? Trocar peças e ir para o final, porque o peão isolado em si, ele já é uma fraqueza. Vai tentar atacar aquele peão, ganhar o peão e converter o final. Uma estratégia de um lado não está errada. Ou seja, o peão da dama isolado não é uma partida perdida nas condições, que você está com o tabuleiro cheio de peças, peças bem posicionadas. Do outro lado, também você tem boas condições ali, planejando a posição para jogar o final. Então, quem for mais eficiente, não é o peão da dama isolado, que é ganhador de um lado ou do outro. Tem o seu plano que você vai tocar e o plano do adversário, em cima daquele tema. Quem tiver mais habilidade, quem tiver mais técnica, vai ser superior. Mas não é só o tema que decide, ele é só uma orientação. É possível jogar de um lado, é possível jogar do outro. Então, com isso, respeitando isso, estudando os temas, jogando no seu estilo, conectando a abertura, conectando ao final, você vai ter vários facilitadores ali para jogar o meio-jogo mais tranquilo. Vai ser sempre desafiador, porque o tabuleiro vai estar cheio de peças. Mas vai ser mais tranquilo. Ao longo de outras aulas que nós vamos fazer, esses vídeos vão tratar ainda o meio-jogo. Então, acompanhe o nosso desafio 21 dias do xadrez, que vão aparecer aí mais vídeos de meio-jogo para você se orientar, para você se guiar. Vamos em frente, rumo à maestria no xadrez.